Trotando no campo de ataque do Fluminense Quando o Goiás tenta puxar o contra-ataque Lançamento na frente era para o Felipe O corte providencial do Wellington Monteiro É para o Felipe, ele entrou na área, fez o toque E o gol 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 do Goiás Felipe Menezes Que acabou de entrar na partida E empata tudo No Serra Dourada Dois para o Fluminense Dois para o Goiás Marcílio em condição legal Posição legal Ed Carlos dava condição de jogo E um erro também agora De marcação do Fluminense Bate e rebate Ninguém conseguiu se livrar da bola O Luiz Alberto Exitou demais nesse lance Aí você vê como é que ele Ele tentou fazer o desarme Não rebateu a bola A bola acabou ficando por ali O Luiz Alberto O Luiz Alberto Ele tentou fazer o trabalho da bola O Luiz Alberto Obrigado.